A Secretaria de Trânsito e Segurança iniciou nessa semana a vistoria em veículos de transporte escolar. Você tem mais detalhes com Andréa Sacugawa. A fiscalização vai até essa quarta-feira, período em que os agentes irão analisar mais de 80 ônibus e vans escolares. O principal objetivo da ação é garantir a segurança dos alunos. E quem trabalha com essa atividade sabe a importância de levar os veículos para serem vistoriados. Fica mais seguro a van, vistoriada, certinho, pneu, freio, banco, essas coisas. A gente fazendo vistoria ainda, muita gente ainda bagunça pouco, e muita gente nem vistoria tem. A importância das vistorias, todas elas são válidas, todas, porque é uma segurança, é vida que está dentro das vans. Caso que eu tenha, não tenho filho pequeno, mas tenho neto, eu também, se eu fosse escolher um avão para andar, eu ia escolher um avão, tudo legalizadinho. E além de trazer segurança para os próprios passageiros, é uma segurança para os pais também. Exatamente. Tem muitos pais que às vezes até pedem para mim, eu estou há 15 anos nessa escola, e só faço para essa escola também. Às vezes chega o final do ano e eles perguntam, senhor Mário, o senhor vai continuar? Ou então minha criança vai continuar com o senhor. Nessa vistoria serão avaliadas as novas exigências que passaram a valer a partir desse mês, que são a obrigatoriedade do uso da trava eletrônica e a presença de um monitor em cada veículo. Já é um fato que a gente já vinha analisando, estudando essa proposta de mudança, e depois ainda veio-se reforçar a importância dessa alteração no novo decreto que regula essa atividade, que foi aquele episódio, uma criança veio cair de uma van. Então nós já havíamos identificado e aquele fato veio reforçar a importância de ter um monitor acompanhando essa atividade. Porque como que um motorista vai embarcar, desembarcar, dirigir e cuidar de crianças aí? Então tem que ter uma outra pessoa, um responsável. São verificados mais de 20 itens de segurança. E além disso, a aparência do veículo, higiene e conforto também são analisados. A condição de motor, a condição de higiene, a condição de segurança, se os cintos, se os bancos estão com a acomodação adequada, as condições do veículo, principalmente os pneus, parte de freios, parte de sinalização, analisar se eles estão em condições de transportar pessoas. Após a vistoria, os veículos que estiverem dentro das normas de segurança recebem um selo de aprovação. E em caso de irregularidade, o titular será notificado para a readequação. No caso de vez que foram pegos com irregularidades, na vistoria é dada oportunidade para a pessoa fazer a regularização, uma até duas vezes no máximo, para ela regularizar, passa pela vistoria novamente. E não sendo sanado esse problema, o veículo não recebe o selo de vistoria e está impedido de transportar pessoas. Outras irregularidades constatadas no dia a dia, muitas pessoas acabam fazendo, relaxando, não substituindo algumas peças. Não é novidade para nós fazer uma abordagem de forma aleatória quando encontra esses veículos por parte dos agentes de trânsito. E constatada irregularidade, é feito um auto de infração administrativa para essa pessoa. Essa ação desenvolvida pela CETRANS é fundamental para que os pais tenham segurança na hora de contratar um veículo. E precisam também exigir esse tipo de ação por parte de quem é prestador de serviço. Sempre importante dar uma espiadinha ali, verificar se está tudo regularizado, se foi feita a inspeção e aí sim contratar o serviço. É uma segurança a mais para os pais e principalmente para as crianças que são transportadas nesses veículos. Obrigado. 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 Obrigado.